Gostou os seus finais? Bem! Olha, quem tá dizendo aqui é o Rock do Oxi, que ele é o vovô do Rock. É o grande Rock do Oxi aqui, ó. Pare com isso! Que é eu ou ele? Gente fina, seu Rock. É eu? É eu ou é aí? Rapaz, se brincar eu já tô sendo bisavô, porque na época da última tribo já chamava a gente de vovô de Rock. É, essas alcunhas, o tempo vai dando, né? Prateando tudo. Jogaram água... Próximo canal. Quanto é o seu final, meu querido? Um abraço pra Rock do Oxi aí. É, aí eu falava justamente isso, que hoje em dia é tranquilo com relação à família, mas no começo foi complicado, assim, mostrar que era realmente alguma coisa séria. Levou tempo até o pessoal aceitar que isso era uma atividade séria, um trabalho, não deixa de ser um trabalho, né? Não ganha dinheiro com isso, mas é um trabalho. E é uma forma de extravasar. Uma das coisas que salvou muitas mentes nessa pandemia foi justamente a música, né? As famosas lives que... A gente teve também um grau de audiência dobrado aqui, não deixa de ser um trabalho. Teve meses que a gente chegou a triplicar a audiência por conta, né? Não vou dizer que foi a pandemia apenas, né? Mas, assim, da maneira certa, podemos dizer que foi muito importante poder ser canal pra esse vazio da vida que tava tendo, né? E a gente encerra voltando pra o começo do programa, né? Abriu aí falando de Nietzsche, né? Do que sem a música a vida seria um erro. E a mensagem é essa. Cada vez que tá falando é isso. Então, como tudo na vida é uma boa ilusão, ilusion song pra fechar. Beleza, baby? Olha, não adianta. Embora queremos viver a realidade, é na ilusão que a gente acha a solução. Tem uma coisa que a gente acha a solução. Valeu, Ailton! Valeu, valeu. Valeu vocês aí na live que só fizeram pergunta legal, né? Deram aí esse approach, né? Meteram bronca aí. E acho que é isso mesmo. Até a próxima entrevista, a distorção. Daqui a pouco a gente tem a live da Enquete 44. Beleza? Obrigado, Ailton, mais uma vez. Fica aí as suas palavras finais dessa live massa. Vamos lá, vamos fazer música. Vamos nos cuidar. E respeitar os outros. E aí E aí E aí